Fala pessoal, sou o Sheik e vamos começar a nossa rotina do trader aqui cedo, tá? Nossa rotina do trader começa cedinho, a gente acorda cedo, vai fazer nossos exercícios, tá? Vou dar a corridinha, tá? Não faço diariamente isso aí, né? A corridinha só quando consigo mesmo, o tempo. Outra coisa, não é... A gente tava falando um pouco dessa rotina e, logicamente, o cara que não consegue fazer isso aqui, o cara que é trader mesmo e não consegue fazer isso aqui, ou diz que é trader e não faz, não consegue nada, não vive de dinheiro, de trade, não faz nada, ele provavelmente fala que você tá iludindo os outros. Não, isso aqui é ilusão, não. Não é ilusão. Isso aqui não é ilusão, não, pessoal. Isso aqui é minha rotina, tá? Que eu me propus a filmar, já falei pra galera aqui, ó. Eu tenho os outros carros que são muito mais top que isso aqui, tá? Isso aqui é só o carro do canal, tá? Entenda só isso. Isso aqui é o carro do canal, tá? Agora, se o cara não consegue ganhar dinheiro com o trade e fala que isso aqui é ilusão, é porque o cara é um bosta, tá? E não consegue fazer nada e fica botando empecilho, tá? Você não precisa, você não precisa comprar carro, não precisa nada, no começo, tá? No começo também, quando eu comecei minha vida eu não tinha dinheiro nem pra comer, tá, pessoal? Quando eu comecei a minha vida eu não tinha dinheiro pra comer, tinha que trabalhar 24 horas pra pagar parcela de coisa, tá? Dos negócios aí. Então, assim, eu, depois que eu ganhei dinheiro, depois que eu trabalhei, depois que o dinheiro trabalhou pra mim, é diferente. Eu tenho minha total liberdade financeira, tá? Tenho minha total liberdade financeira e eu posso fazer isso. Eu me posso me dar ao luxo de viver, de viver, de estar independente de qualquer coisa, tá? Eu posso fazer isso aí. Se criticam, falam que isso aqui não pode, é, eu vou falar uma coisa pra vocês. Corre de perto, corre de perto. Eu vou mostrar, vou insistir nisso, eu vou te mostrar o caminho pra você chegar. Pra você fazer igual. Ah, não, não, na verdade é nem pra fazer igual, pra ser melhor que isso aqui. Porque se eu tivesse todas as informações que eu tenho hoje, do jeito que eu faço, tá? Com certeza, com certeza eu teria feito escolhas muito melhores. Tá bom, pessoal? Teria feito escolhas melhores e com certeza economizar muito o meu tempo, tá? Porque tempo é dinheiro, tá? Tempo é dinheiro e... E se a gente economiza esse tempo aí, se a gente economizar esse tempo, a gente primeiro que não cai na mão de vagabundo. Primeiro não cai na mão de vagabundo. Esses caras que vendem robô, tá? Vou insistir muito nisso aí agora, vou bater muito nisso aí. Carinha que vende robôzinho, não sabe operar. Cara que fica aí na internet só falando merda e não faz nada. Doido pra tomar teu dinheiro, tá bom? Por isso que eu falo pra vocês. Deixo disponível aí um conteúdo gratuito, de verdade, bom. Naquele conteúdo, eu vou deixar umas, não sei o que, 5 aulas aí que não fala merda nenhuma. Ó, você vai viver, você vai viver de trade, você vai conseguir. Aí você abre lá, não é porra nenhuma. O cara só tá enrolando você pra te vender alguma coisa. Não, meu conteúdo ali, meu amigo, se você estudar, você não vai precisar de ninguém, tá? Você vai estudar lá esse negócio aí, você não vai precisar de ninguém. Não tem enrolação não, tá? Se você gosta de ser enrolado, é outra coisa, tá? Eu passo a real ali. Detalhe, não preciso nem de nada, não preciso de fazer treinamento. Inclusive, nosso treinamento lotado, tá? Todos, todos são lotados, lotados, tá? E, mas assim, em suma, corre desse tipo de gente. Isso aqui não é ilusão, isso aqui é minha vida de todo dia. Eu não tô entrando dentro de um carro pra fazer, pra tirar fotinha e falar que é meu, tá? Eu não tô entrando dentro de um carro pra tirar fotinha e falar que é meu. Isso aqui é todo dia assim, tá? Meu carro de fazer serviço de banco, beleza? Carrinho de fazer serviço de banco. Carrinho que o povo usa aí, ó, pra... Sei lá, os caras compram esses carros aí pra não... Nem andar, né? Medo de andar, de gastar, de não sei o quê, de... Isso aí a gente usa pra fazer serviço de banco mesmo. Eu falo isso, quem me conhece a... Desde quando eu tô há dois, três anos aí, de quase fazendo vídeo, cinco anos, sei lá quanto tempo faz. Fazendo vídeo aí e... E eu falo pros caras e é todo dia assim, né? E é todo dia assim, beleza? Então é... É minha rotina, tá? Não tem... É minha rotina, cara. Não tem como fugir da minha rotina, tá? Todo dia lá filmando também. Logicamente eu não vou... Vou apelar filmando aquelas boletonas enormes. Não vou fazer isso aí, tá? No Forex aí, quem acompanha a noite aí, eu até passo. Mostro alguma coisinha mais pesada ali, porque eu não opero. Não opero leve no Forex, não tem jeito. Tá? Então é... Ali eu faço, mostro, tal. Na B3 também, eu mostro as notas de pessoal. Porque eu acho que eles têm que entender quem faz e quem não faz. E quem não faz, tem que correr logo fora. Rapa fora logo que você tá perdendo tempo. Beleza? Esses bobão aí da internet, hein? Ó, você tem que rapar fora. Ah, mas é por isso que eu não mostro a cara, cara. Eu não quero nem ficar famoso, meu amigo. Não quero ficar famoso, não quero ser político, não quero porra nenhuma. Tá? Eu vivo minha vida, vivo bem. Tá? Vivo minha vida, vivo bem e corro de vagabundo. Faz a mesma coisa pra você ver o que acontece. Corre de aproveitador. Corre. Corre desse aproveitador, desses babão aí que fica na internet falando merda. Corre disso aí pra você ver como que tua vida vai mudar. Tá bom, pessoal? Primeira coisa, seleciona com quem que você anda pra você ver a diferença que dá na tua vida. Tá? E vamos seguir nossa rotina do trader aqui. E essa semana eu vou fazer uma sequência de vídeo do que você não deve fazer. O que você... Pra você seguir num caminho de sucesso. Tá bom? Vamos seguir a rotina do trader e ver quanto que a gente vai fazer hoje. Tá? Agora aqui, ó. Seis e... Seis e cinquenta da manhã. Tá? E... Vamos ver quanto que a gente... Nem começou o dia. Vamos saber quanto que a gente vai fazer hoje. Tá bom, pessoal? Então é assim que vai... Que funciona. Você vai ganhando essas... Essas habilidades, essas... Tranquilidade operacional. Tá? Pra tá deixando os seus... Os seus trades rolarem. Tá? Tô aqui na operaçãozinha. Vou deixar ela rolando um pouco aí. Lembrando que eu posso assumir um stopzinho aí agora de uns 500 reais. Tá? Ou aguardar um pouco pacientemente aí. E pegar mais um dinheirinho a mais. Que é o a mais da continha. Tá? É o dinheirinho a mais da continha. Tá bom? É... Outra coisa. Material. Pega material gratuito aí, pessoal. Tem na descrição aí os links. E uma playlist. Tá? Que eu disponibilizei pra vocês aí. Tem que estar inscrito no canal. Inscreva-se no canal e tal. E... Pega essa playlist. Vai estudar. Tá bom? Principalmente quem tá precisando... Quem tá precisando de ganhar uma grana aí e tal. Estuda primeiro aí. Tá? Entra no... No nosso grupo. Tem um outro canal de materiais. Tudo material selecionado. Não tem enrolação. Tá, pessoal? Ali é... Tudo ali... Depende do lógico de você estudar tudo ali. Tá? E se quiser estar com a gente dentro do EAD, é só entrar aí. www.chegg3.com.br E a gente vai acompanhando com vocês. Esse aqui é um grande problema da galera. Vê o negativo. Tá? Esse é um grande problema da galera. Tá? Você vê o negativo. Você não toma decisão. Você não faz nada. Isso aqui é um problema gravíssimo aí. Tá? Vê o positivo, mas não vê o negativo. Tá? Isso aqui a gente tem que aprender a conviver com isso aqui. Tá bom? Porque quando a gente conviver com isso aqui, a gente consegue fazer nossas operações ficarem lucrativas. Tá? Ficam lucrativas. Nossa tomada de decisão é melhor. Tá? Tem que ir aprendendo isso aí. Com o tempo a gente vai aprendendo isso aí. Tá? Aprende a ficar mais... Mais seletivo nas operações. Tá bom? E essa aí. Nossa rotina do trader. Pra começar o primeiro dia do... Do mês aí. Primeiro dia do mês. Já com uma operaçãozinha pra vocês. Um tipo de operação mais de alavancagem, né? A gente tava seguindo a tendência aí. Fez uma operação de venda. Duas de venda. E... Um scalp de compra. E uma... E essa compra até o final. Aí eu fiz essa venda aí pra mostrar pra vocês aí uma operação. Pra fazer uma operaçãozinha ao vivo aí também. Tá? Nem que seja contra tendência. Mas era a operação do momento, né? Que daria pra gente fazer um trade rápido aí. Pra vocês verem um takezinho ali. Abaixo ali no nosso primeiro alvo, pelo menos. Tá bom? Vou esperar aqui. Ela dá o takezinho. Vocês vão acompanhar aí que a paciência aí. Depois de um certo conhecimento. Vai fazer diferença no... No trade de vocês. E... E lógico, né, cara? A habilidade e tudo mais vai fazer parte. Você não vai fazer isso daí de uma hora pra outra. Então, se você quiser aprender a entender essa paciência. A entender como você vai adquirir isso aí. Tenta assistir os vídeos primeiro do EAD. Com tranquilidade. Ou acompanhando o que a gente fala. Você quer pegar o negócio perfeito. Tá? Você quer, às vezes, pegar o negócio perfeito. Quem tá em treino novo, né? Dentro muita gente no EAD nova. Eu vou fazer um... Eu vou fazer um mini treinamento. Que é muita gente iniciante. Vou fazer um mini treinamento pra vocês ali. Tá? Pra passar as coisas básicas. Mostrar pra vocês. Fala, pessoal. Puxou, né? Puxou. Rompeu. Boa tarde. Puxou, rompeu. E agora tá dando rompimentinho. Aqui deu nosso alvo, né? Aqui no dólar deu nosso alvinho. A gente vai ter que observar essas ondas aí. Pra não fazer trade contrário nunca. E ele pode... E dar nosso alvo. Mandeu gatilho. Fica firme aí, ó. Atenção aí, ó. Atenção aí, ó. Não vai jogar dinheiro fora aí, não. O negócio tá dando um dinheiro na cara de vocês aí, ó. Essa venda dentro do gatilho, ó. Teirinho, tá? De ponta a ponta. E bem rápido. E bem rápido. Não vai jogar dinheiro fora, não. Vocês vão ficar com medinho de entrar na operação aí. Maravilha, meu irmão. Beleza. Ele volta, tá? Não se espanta não que ele volta, hein. Ó, pronto, pessoal. Eu finalizei a operação aqui. Porque ele tá numa região de distribuição. Ele não rompe, tá? Tá encontrando dificuldade pra romper o fundo. E não vai nem a pau. A hora que ele me der a oportunidade de novo, se bem que a continha a gente não opera mais hoje, tá? Já bateu metas aí. 2.500 a meta dela. E a gente foi paciente até. Podia fazer o malabarismo ali. Sai logo. Mas eu fui paciente. Esperei. Mostrei pra vocês aí. Como faz. Ele vai ficar dentro desse range, tá? E é isso aí, pessoal. Quer aprender? Quer aprender a entender e tal? Acompanha com a gente no IAD todos os dias. Tá? Vai lá. E adb3. www.shake3.com.br Tá bom? E assista as outras rotinas de trade. Deixe seu like aí. Tamo junto. Entra no grupo, pessoal. Pegue material gratuito. Vamos estudar. Tá bom? Valeu. Um abraço. E até a próxima aí.